Bom dia, flores do dia, literalmente acabei de acordar e assim que eu acabei de acordar, como vocês sabem que eu sou um pouco fomeada, vou direto na cozinha e comer, porque é assim que funciona nessa casa, paz! Ah, tá quente! Coisa horrível, capeta esse, beija Jesus, que coisa feia essa, agora bem que a pasta não sai! Bom dia, crianças! Só dia mesmo, porque é bom não tá, que eu não gosto de acordar cedo! Então, bode hoje é que não tem bode hoje, estamos aqui em plena quarta-feira, eu acabei de acordar, eu normalmente acordo de muito bom humor, como vocês estão vendo, isso aí! A primeira coisa que a gente faz com a corda é dar a boca na cara, porque a gente não tem um artistinho muito bom, tá faltando alguma coisa, música, né? Uh! Uh! Negócio gelado! Pega esse bonito aqui! Que horas são? Demo tempo ainda! Calma! Eu sempre passo esse creme aqui na perna, não sei, pode ser uma lenda, um mito, mas diz que bronzeia! Então se diz, a gente faz! Ai, tá geladinho! Hum, desodorante, cadê? Já tinha esquecido! Eu esqueci de um pequeno detalhe, eu tenho meio que uma prova hoje, eu acho que eu vou dar uma revisada aqui agora! Tomara que amanhã não assista esse vídeo! Haha, quem vai falhar, levanta a mão! Uh! Fala com vocês mais tarde, tchau! Pra quem pergunta como o uniforme do meu escolher, ninguém pergunta, mas tudo bem, vou mostrar também, gente! Era pra gente usar assim, em tocada, tipo top 10, e o short era pra tá aqui! Eu sou rebelde, então curto o short e tiro a blusa, porque sou dessas mesmo, tá ligado? Vou ficar usando esse cartaz aqui pra identificar, parece nesse negócio que bota nos bois! Fecha a porta! E agora a gente tem um lá pro ônibus! Precisa pegar o carro, vai pro ponto de ônibus, o ponto de ônibus é no condomínio mesmo, então é literalmente 5 minutos de casa, só pegou e entrou aí! Um minuto, um minuto de casa! Um minuto de casa! Uh! Beijo! Tchau! 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 Tchau. Essas voltas não são verdadeiras, não são verdadeiras! Vão ir pra você! NÃO, vou aparecer no seu vídeo! Tchau! 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 Oh meu Deus, por favor! Tchau! Tchau! Vocês gostam isso de escola? Sim! Eu amo essa escola... Oi, Leita! Tchau! Tchau! O que está acontecendo?! O que você está fazendo? Vocês gostam da minha roupa nova? Olha o que eu fiz com o meu cabelo Não! Take it out! B**** Você acha que eu vou fazer isso? Sim Eu não quero ir, não! Eu não quero ir, mãe! É isso, pais! Bitches, yes! Quando eu chego do box, crianças, eu chego realmente completamente faminta Então eu vou descendo pra pegar um rango aqui que eu pareço uma lombre aqui nessa pança Uhuuu! Fui pro box às 4h30, voltei às 5h30 Fiquei um tempão relaxando a minha cama E agora eu vou tirar o lixo do meu quarto Porque a patroa pediu, quando a patroa pede a gente faz Vou fazer xixi primeiro, peraí ainda Ai meu Deus, tem muita coisa Eu não sei o que eu vou fazer essas tarefas, não Alô, Rose e o Bama não serão na nossa banca Vamos lá botar o lixo pra fora, vem Maria Deixa eu botar pra fora de casa Tirei, mãe! Então, um pequenino, um pequenino Que ser humano bonito é esse? Jesus amado, fica aí que eu vou pegar meu lencinho Tirando toda a beleza dessa puta Deixa eu me trocar aqui agora, galera Que eu não posso ficar de toalha esse negócio todo não Não vou ficar obrigando vocês Olha aí, por isso daqui é horrível não Então quem quiser passar aquele minuto final Fique à vontade Então né, beleza A cadeirinha Tá, acho que tá aqui Apaga a luz, senhor! Não senhoras e senhores, toda vez que eu acabo o banho Eu fico aqui na cama por 5 mil horas sem fazer merda Olha no YouTube da vida Que eu fico aqui o dia todo Pera aí que eu vou fazer uma mini playlist da Night pra vocês Não me esqueça de me seguir em todas as minhas redes sociais, tá galera? Merda, eu sou tão desastrada Vai lá Olha o estilo Tô ficando com sono Tanto que fique claro e me atrapalhe Boa noite, fofinhos Um beijo Um beijo